Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde. Brasil! Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Na coluna de Regina Rico, Marco Naninho disse assim, às vezes pintam os namorados. Chifão escondia 3 milhões de reais embaixo do colchão. As jotas tinham sala do pânico para ameaçar os devedores. Justiça derruba a operação militar. Estas e outras notícias de capa de um dia você vai saber junto com alguma notícia do site. O que você fica com alguma notícia do site? O Jornal André Amorim começa. Agora, estas e outras notícias você vai saber junto com mais no Jornal André Amorim já está lá pra você. Compre o Jornal Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal Dia são... De segunda a sábado, um real e vinte centavos. Isso mesmo, um real e vinte centavos. E no domingo, o Jornal Dia custa o dobro. Dois reais e quarenta centavos. Isso mesmo, dois reais e quarenta centavos. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra Mais. Uma experiência inesquecível. Umandinha. Galinha e coelho. O que dá o cruzamento de uma galinha com um coelho? Não sabe? Um ovo de Páscoa. As notícias, por favor. Jornal André Amorim Oi, 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 oi Jornal Chica De notícias até o fim Aê! E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Chefão escondia 3 milhões de reais embaixo do colchão. As jotas tinham sala do pânico para ameaçar os devedores. Quadrilha desarticulada pela Polícia Civil revestia as salas com material para abafar o som de grupos. 15 pessoas foram presas, duas belas penhas. O grupo agia em oito municípios e cobrava taxas de até 48% dos empréstimos. Detalhes nas páginas 4 e 5 de um dia. Na página 26 do dia, aposentados que voltarem à ativa não vão pagar a INSS. Previdência Social estuda formas de ressarcimento de segurados que reingressam com carteira assinada no mercado de trabalho. Detalhes na página 26 do dia. Na página 12, na sessão Rio de Janeiro, o Estado vai vender Maracanã à iniciativa privada antes da Copa. Na página 38, na sessão País, William Wack, apresionador do Jornal da Globo, ao lado da Cristiane Pelado. William Wack foi espião dos Estados Unidos, afirma Wikileaks. O Globo diz ser absurdo. Na página 47, na sessão Ataque, morre o Luiz Mendes, 87 anos, o comentarista da palavra fácil. Os comentários eram sensatos, os comentários de Luiz Mendes na Rádio Globo eram sensatos. Ele trabalhou na Globo, na Tupi, na Nacional. Ele trabalhou na TV, trabalhou na antiga TV Rio. Chegou, me parece que ia trabalhar na TV Globo. Não sei se na TV também, mas enfim. Trabalhou na TV Continental, sei lá. Não, na Rádio Continental, acho que sim. Trabalhou também. Mas, no Sul, ele trabalhou em uma rádio do interior Rio Grande do Sul. Rádio Missioneira, não sei se é de Juiz ou se é de uma outra cidade. Mas, com certeza, ele trabalhou na Rádio Parrupilha, antes de inaugurar a Rádio Globo em 1944. Rádio Parrupilha, que já teve nas mãos dos associados e hoje está nas mãos da RDS. Rádio Parrupilha, que teve de mudar de frequência depois de ser vendida para a RDS. Ela em 600 kHz, passou para 680 kHz. Trocou com a Rádio Gaúcha. A Rádio Gaúcha é em 680, passou a ser em 600 kHz, a Rádio Gaúcha. Bom, Luiz Mendes, que eu declaro que já está na grande nuvem de testemunhas. Na grande nuvem. Ele deixou viúva, deslúrdia, deixou filhos, netos. Não sei se é uma bisneta. Ah, acho que é uma bisneta. Alguma coisa assim. Ou bisneta, sei lá. É isso aí. Luiz Mendes, um forte abraço para você. Justiça derruba a Operação Militar. Defensoria Pública conseguiu suspender na Justiça mandados de busca e apreensão genéricos usados para vasculhar casas no alemão. Detalhes nas páginas 16 e 17 do Gênero. Homens do Exército usaram marreta para arrebentar portão de moradores. Sérgio Cabrofi, Cessim. Ou, Sérgio Cabral. Segundo Sérgio Cabrofi, quer dizer, segundo Sérgio Cabrofi, PMs que estão em batalhões vão trabalhar nas ruas. Detalhes na página 14 e na Seção Rio de Janeiro. No Guia Choroazer, na capa do Guia Choroazer judia, Rio Parada Punk reúne estrelas do batidão no Largo da Caioca. Na página 58, na coluna de Léo Dias, Zezé de Camargo e Luciano brigam e anunciam separação. Na página 49, na Seção Ataque e na coluna de Léo Dias, na página 159, e na Seção Ataque, na página 49, Pan, Diego Hipólico leva ouro e fala sobre o sexo antes das competições. No Guia Choroazer, na página 20, na coluna de Regina Rito, às vezes pintam os namorados. Intérprete do conservador Linneu, de agente de família, Marco Nanini abriu seu coração na revista Bravo e falou de sua sexualidade pela primeira vez. Agora, na página 20, na Seção Rio de Janeiro, esse cara vai me demarcar na iniciativa privada antes da Copa. O que é uma boa, viu? O que é uma boa. Eu acho louvável a iniciativa do governo do Estado de querer vender o estádio do Maracanã. É isso aí. E agora, as notícias do site protejasocilhos.org México oferece 5 milhões de pesos por líder de Cacitas del Sur, seita dos perfeitos. México, 5 milhões de pesos por envolvido em Cacitas del Sur. Delinquente imerso no crime organizado em tráficos menores, Gerardo Terreira Martínez, é buscado pela polícia e se oferece 5 milhões de pesos a quem dê pistas de seu padre. Informa a notícia. A Procuradoria Geral da República oferece uma recompensa de 5 milhões de pesos por Gerardo Terreira Martínez, relacionado com a delinquência organizada e tráficos menores. Se lhe vincula com a seita cristã, os perfeitos, e com o desaparecimento de 14 menores, no caso Cacitas del Sur. O acusado está vinculado a Os Perfeitos, nome como é conhecido, a igreja cristã restaurada, localizada em Cancún e fundada por Jorge Eterdeli Gramelli. Outro envolvido é Antônio Domingo Paniagua, o fundador da seita e presidente dos albergues Cacitas del Sur, que atualmente tem conta de tiro. Nesses albergues, os meninos eram vítimas de maus tratos e eles estavam proibidas a visita de seus familiares. Organizações criminosas, matizadas, com fachadas e regiões evangélicas, criminosos de colarinho no pescoço com bíblia embaixo do braço, pregadores de um falso evangelho com a direita e mercenários do crime com a esquerda, cetonas e colarinhos, pastores e padres, pistoleiros do mesmo bordel, a corrupta religião imperante, os papas com seus funcionários e os pastores com as suas vidas. Gente, é claro que não são todos, tá gente? Mas, eles estão falando de doutrina, tá gente? E agora, as notícias do site Ovo Chico. Com 2006, mulher melancia acelera a nova cirurgia. A fanquia estava tendo muitas dores nas mãos. Faz oito anos que Andressa Soares, a mulher melancia, colocou próteses de silicone nos seios. De lá pra cá, a fanquia acumulou sucesso e na contra-amor, observou que sentia dores cada vez maiores nas mãos. Foi então que ela se deu conta de que estava na hora de trocar, já que as dores passaram a ser em fome. Fez oito anos, encapsulou, posso ter uma espécie de cápsula em volta do silicone e ficou duro. Por isso sinto muita dor, me incomodo no esforço, disse ela ao fuxudo. Andressa para a agenda no próximo fim de semana e dia 31, troca por outros 350 milímetros. Não vou aumentar e nem diminuir, o tamanho é o ideal. Será apenas uma troca, contou. E agora, a última do Jornal Amém Amorim. Celso Portioli renova o contrato com a SVT por mais três anos. O aprisionador do Mingo Legal também é dono do Benquistro de Rádio Pátio Mekin. Celso Portioli, a prata da casa da SVT, renovou o contrato com o canal por mais três anos. Deve continuar a príncipe do Mingo Legal. Sendo informações da assessoria de imprensa da emissora, aliás, o aprisionador esteve com o vice-presidente Zé Álvaro Maciel e a diretora artística Daniela Beilut, que fez a distribuição para citar os pormenores e rubricar a papelada. O aprisionador que começou sua carreira no rádio, também sempre esteve como objetivo investir na discussão. Em 2010, colocou em prática seu plano, adquirindo duas emissoras chamadas, posteriormente, Ótima FM, uma no Vale do Paraíba e outra na região de Ribeirão do Preto. Celso Portioli já estava a respeito de algum tempo, desde que começou a se carreira na TV, nas câmeras dos condições de papel por dinheiro. Em 1996, ele ganhou seu próprio programa como substitutório angéfico e preparador, com o passo a repassa. Mais tarde, ficou à frente do curtir uma viagem, teve para a cria, sessão premiada e o charme que entrou no lugar de Adriano Galisteu, entre outros. Em junho de 2009, o gol liberado, que era aprisionador pelo meio da emissora, recebeu uma proposta da Record, o doce de casa e o Celso Portioli, o substituiu no comando. Tem um programa de maior audiência no canal, onde está até agora. Muito obrigado pela companhia e pela audiência. O Jornal da Manhã são 1769... 1769 de hoje. Sexta-feira, 28 de outubro de 2011, fica por aqui. Um forte abraço e até amanhã, se vocês quiserem. Tchau, pessoal. A gente se levou aqui o melhor diante da vida, pessoal. A cobertura é de ficar contigo, hein? Assim é, Ava Pai. Fui. A intéram da manhã, vai poder fazer né? uyorsun... Você ficaestic... Derádio, vai poder fazer, é a lei que vai para você. Respire com- Doce e paz. Olha a luz. Tchau, gente. 対馬 de soanteaus... Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, tchau.